Venha pra frente pra nós orarmos juntos, amados. Venha até aqui. Quero orar com você, por você e você por mim também. Juntos. Eu quero que você nessa noite diga, Senhor, abre os meus olhos, põe o seu colírio. Que eu quero perceber a tua presença em mim. Naquele momento que todo mundo me desprezar, eu quero perceber que o Senhor não me despreza. Quando todos falarem mal de mim, o Senhor geme dentro de mim com gemidos inesperados. Sabe por que você está aqui? Não é por causa do pastor Carlinhos, nem do pastor Geraldo, do pastor João, do pastor Wilson. Vou ficar falando aqui, né? Irmãos, não é por causa disso. O Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue. Igreja não é ideia de homens, igreja é ideia do Senhor. Foi Ele que criou a igreja, lá na cruz. Ele nos comprou, nós somos dEle. Ele diz, não deixe de congregar. Você está aqui porque você pertence a Ele e porque Ele quer te aperfeiçoar. Quer me aperfeiçoar? Nós estamos aqui porque é uma obra que não pode ser interrompida. O Senhor quer nos fazer cada vez mais sábios, felizes e frutíferos. E essa obra está sendo feita através de homens imperfeitos e mulheres imperfeitas. E no meio de tudo isso, o inimigo diz, não vale a pena ir para a igreja? Não vale a pena continuar por causa daquele irmão, daquela irmã, por causa disso? Irmão, pare de olhar a imperfeição desse, daquele e daquele e diga, o Senhor conta comigo. Há uma obra que eu não posso parar. Sou feitura de Deus criado em Cristo Jesus para as boas obras. Se você não parar, Deus não vai parar. Mas se você parar, Deus vai parar. Em 2 Cronicas 15,2, Ele diz assim, se você me buscar, você me achará. Mas se você me deixar, eu te deixarei. Veja como Ele respeita. Em Tiago, Ele diz assim, achegue-se a mim, diz o Senhor, eu me achego a você. Deus, nós entramos na dimensão da sua sabedoria. Não fomos feitos para andar na dimensão da carne, da preocupação, da mágoa, da impureza, das palavras frívolas, mundanas. Nós somos chamados a viver na dimensão da prosperidade, da saúde, da unção, da alegria. Nós somos chamados a viver na dimensão dos teus mistérios, dos teus revelações, dos teus sinais, dos teus prodígios, milagres. Nós somos chamados para que debaixo desse sangue sejamos canais, dispenseiros dos teus mistérios. Nós somos chamados, Senhor, para abrir da nossa boca a semente corruptível, incorruptível, transformando na nossa frente, ao vivo, Senhor, em frutos de justiça. Nós somos chamados, Senhor, para a tua glória. Senhor, esse Espírito que habita em nós, não vem habitar em vão. Ele pode nos conduzir em triunfo, em prosperidade, em saúde, em santidade. Ele pode tirar de nós o gosto pelo vício, pelo pecado, pela prostituição. Ele pode colocar nojo no pecado em nossa vida. Ele é capaz de ensarar os nossos corpos, mentes, almas, famílias. Esse Espírito pode. Por isso nós podemos, porque o Senhor é nossa insuficiência e nosso poder. Pai querido, a tua presença é a garantia de que nunca seremos derrotados ou envergonhados. A tua presença é a garantia de que não morreremos sem ver os teus sinais. A tua presença é a garantia de que o nosso nome sai do SPC e do Serasa. A tua presença é a garantia de que não vamos morrer de fome na criança. A tua presença é a garantia de que nós não veremos nossa família escrava dos ídolos. A tua presença é a garantia de que teremos resposta, sabedoria, favor e graça em qualquer situação. A tua presença é a garantia de que a nossa saúde se renova como a águia e estamos sendo renovados. A tua presença é o poder que converte os nossos familiares, amigos. A tua presença vai conosco aonde nós vamos, produzindo fruto de justiça. É impossível essa semente incorruptível ser destruída, Pai. Ela está germinando, Pai. E as características do fruto estão nela. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu fim será grande. Crescerás em isso. Assim como José foi fiel ao Senhor na prisão. Ah, mas o Senhor o honrou no palácio. Aleluia! Senhor, sabemos que somos provados, mas não somos derrotados. Eu quero profetizar agora, Senhor, a tua palavra. Aonde está chegando a minha voz, Senhor? Haja luz. Aonde houver trevas, eu digo, haja luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu reprendo toda a força do diabo. Toda a força da crise, toda a força da doença, da infecção. Todos os tumores, caroço. Todas as dores, da cabeça aos pés. Saia agora da propriedade do Senhor, do tempo do Senhor. Você não é permitido, você não pode ficar. Em enfermidade, saia em nome de Jesus. Saia depressão, saia opressão. Saia todas as cadeias do vício. Saia agora toda a amarração do diabo. Saia dessa família. Saia da mente desse familiar. Deus agora envia anjos, Pai. Em nome de Jesus, envia. Eu quebro agora as cadeias da ignorância. As cadeias do vício. As cadeias da depressão. As cadeias, meu Deus, da falência. As cadeias, meu Deus querido, da idolatria. Todo o mal agora tem que cair, assim como o Dagon. Não pode ficar em pé diante do Senhor, Pai. Mas ele caiu e a cabeça dele foi tirada. O Senhor disse que nem o inimigo ficará de pé diante de nós. Ele vai cair agora, Pai. Aquilo que vem contra nós agora vai cair. Como o Davi fez com que Golias caísse. Davi fez Golias cair. E nós vamos agora nesse mesmo poder. A pedra é a Tua palavra, Senhor. Vai cair agora. Toda a ferramenta preparada contra nós vai cair agora. Em nome de Jesus, retroceda, diabo. Eu te repreendo. Em nome de Jesus, todas as ondas e ventos contrários. Toda a oposição à vontade de Deus. Cadeias, correntes do inferno. Agora saia. Saia, saia, saia da mente. Saia do coração. Saia do corpo. Saia das finanças. Saia da família. Saia agora. Todas as cadeias agora eu quebo. Todas as correntes agora eu destruo. Solta essa família, diabo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós temos poder para destruir todo o alvo do diabo. Nós temos eficácia. A arma é a espada do Espírito em nossa boca. É uma espada de fogo. O diabo não pode nos vencer e derrotar. Toda a força está conosco. Todo o poder está conosco. A glória dos anjos são uma. A glória dos anjos são uma. Mas a glória do Senhor está acima dos anjos. Então estamos acima de principados e potestades. Podemos mandar, Senhor. E ordenar. E eles não têm outra escolha. Essa doença não tem outra escolha se não obedecer. Essa crise, essa doença, este mal não tem outra escolha se não sair agora em nome de Jesus. Você não tem escolha. Você não tem resistência contra o meu Deus. O meu Deus vai contra ti. Agora é fogo. O meu Deus é como um fogo que devora os adversários. Não resista agora a todo o mal saia. Eu declaro fruto, meu Pai. Eu declaro sabedoria, crescimento dos dons do fruto. Eu declaro avivamento. Eu declaro sabedoria, revelação, mistérios e milagres. Eu declaro um crescimento extraordinário na vida da minha irmã e do meu irmão. Eu declaro agora, Senhor, restauração, renovação. Oh, Espírito de sabedoria e revelação agora. Revela o profundo escondido. Em nome de Jesus. Amém? Você que está enfermo no corpo ou na alma, vem aqui para frente. Queremos ungir com óleo. Como diz a palavra do Senhor. E Deus vai te curar agora. Amém? Creia. Não duvide, porque Deus tem poder para fazer isso. Vamos orar. Este é o poder do Senhor. Por favor, unge com óleo os irmãos. Fica aqui que eu vou orar para você. A igreja concorda comigo? Amém? Amém? Santo é o teu nome, Jesus. Adore o Senhor que está aqui. Você que vai orar por Ele, também vai ser abençoado. Você que vai orar por Ele. A unção de Deus, a cabeça e os pés agora, vem como o fogo. Isto, Pai. Restaura agora. Restaura o sistema nervoso dela. Todo o mal. Eu quebro. Só um pouquinho.